Olá, olá pessoal! Beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. E olha só, algumas informações, novas atualizações que estão pintando e podem chegar em breve aqui no WhatsApp. Muito bem, então pessoal, eu sou o Osmar Cola e se você está chegando agora aqui no canal, não viu nenhum dos vídeos, então vou te convidar a se inscrever no canal clicando no botãozinho logo abaixo e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos aqui. Eu falo muitos assuntos sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia, muitos programas que lá na descrição do vídeo você vai encontrar que vão ajudar você a divulgar e vender produtos, tá? Se você tem interesse, depois dá uma olhadinha lá embaixo. Pessoal, muita novidade para chegar no WhatsApp, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre três funções aí que vão estar chegando logo mais alguns dias no seu aparelho, no seu WhatsApp, então mantenha seu WhatsApp sempre muito bem atualizado, tá? Aqui no canal tem uma forma que você pode manter sempre o seu aparelho e o seu aplicativo também bem atualizado, tá? Então assim, dá uma olhada aí no meu canal que você vai encontrar esse vídeo para manter seus aplicativos atualizados, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre essas três possíveis atualizações que estão pintando e chegando no WhatsApp. Bom, primeiro delas, pessoal, agora você vai poder ouvir o seu áudio antes de ser enviado, sabe? Então assim, se você enviou o áudio, você vai poder, antes de enviar o áudio, no caso, você vai conseguir ouvir ele, tá? E depois, se está tudo certinho, você envia o áudio, tá? Normalmente as pessoas hoje fazem o quê? Mandam o áudio lá e depois você escuta para ver como que mandou, o que mandou para a pessoa, certo? Então agora você vai poder gravar, ouvir o áudio e daí enviar para a pessoa, até mesmo para ver se ele ficou legal, se ficou bom o áudio para depois você enviar. Essa é uma das atualizações que está chegando e logo mais vai estar pintando no seu WhatsApp aí, tá? Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu vou falar agora, essas três novidades, estão todas em fase beta já, tá? Então quem é testador beta já vai estar recebendo essas atualizações para testar e logo mais vem para geral, todo mundo, tá? Olha só, outra atualização que está chegando, que vai estar chegando em alguns dias aí no WhatsApp é a seguinte, pessoal. Você vai poder utilizar seu número do celular, você vai poder usar ele em quatro aparelhos, em quatro, vai ter quatro contas diferentes e sem acesso à internet. É isso aí, você não vai precisar ter internet para estar usando o seu WhatsApp, é exatamente isso aí mesmo, tá? E outra, você vai poder utilizar com o mesmo número em quatro dispositivos diferentes, o mesmo contato. Essa também é uma nova atualização, uma nova forma de se utilizar o WhatsApp, tá? Deixa eu passar agora a outro lançamento também que vai ter aí, a outra novidade, vamos lá. Por fim, pessoal, terceira e última, essa já tem no WhatsApp, essa já está no WhatsApp, alguns WhatsApp já estão funcionando. Se o teu não está, atualiza teu WhatsApp porque ela já está disponível e já está funcionando, que é a função de você enviar mídia, foto, áudio, qualquer coisa e a pessoa pode visualizar somente uma vez e ela se autodestrói, tá? Então, se você não viu, vou deixar no card para você aqui em cima o vídeo para você ver como funciona essa função. Ela já está funcionando, tá? Então, ou seja, você mandou uma foto para o teu amigo e assim que ele viu a foto, ela auto se destrói. Ele quer ir lá de novo ver a foto, ela não vai mais estar disponível para que ele veja, tá? Então, assim, você vai poder enviar áudio, vídeo para as pessoas, elas vão poder ver uma única vez que depois será autodestruído esse arquivo ou o que você enviar para as pessoas, tá? Essa função, ela já está ativada e está já funcionando, tá? Para muitos aparelhos, talvez o seu aparelho não tenha ainda, então é só você atualizar seu WhatsApp. Três ideias, três dicas novas aí, então, que estão surgindo, chegando, uma que já está ativada e outras que já estão chegando no WhatsApp, então, para manter você informado, tá? Mantenha, então, atualizado e tudo mais. Pessoal, espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, deixa um like aí que eu vou trazer mais informações sobre as redes sociais, aplicativos e muito mais sobre marketing digital, tá? Daqui a pouco vai estar chegando muita informação sobre marketing digital para você que quer vender todos os dias, usando os anúncios e tudo mais nas redes sociais, tá? Então, e se você também precisa, lá na descrição do vídeo, dá uma passadinha lá, vale a pena. Pessoal, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.